A casa de Pão de Ló Alberto Teixeiro Pinto e Filhos dedica-se ao fabrico do doce desde 1840. Há mais de 40 anos que a receita tradicional do Pão de Ló passa de geração em geração e faz a delícia de todos os clientes. Delicia-se com o Pão de Ló fabricado em forno a lenha, as cavacas, os melindres, as morcelas, entre outros doces regionais. A casa de Pão de Ló Alberto Teixeiro Pinto e Filhos dispõe de parque de estacionamento privativo e de uma casa recheada de história. Visite-nos e delicie-se com os nossos doces.